Música Foi Deus que fez você Foi Deus que fez o amor Fez nascer a eternidade num momento de carinho Fez até o anonimato dos afetos escondidos E a saudade dos amores que já foram destruídos Foi Deus Foi Deus que fez o vento Que sofre os seus cabelos Foi Deus que fez o avalho Que molha o teu olhar Foi Deus que fez a noite E o violão com a gente Foi Deus que fez a gente Somente para amar Só para amar Foi Deus que fez o céu O rancho das estrelas Fez também o seresteio para colar as árvorelas Fez a lua que brateia a minha estrela em sorrisos E a serpente que expulsou mais de um milhão do paradis Foi Deus que fez você Foi Deus que fez o amor Fez nascer a eternidade num momento de carinho Fez até o anonimato dos afetos escondidos E a saudade dos amores que já foram destruídos Fez até o anonimato dos amores que já foram destruídos Foi Deus que fez o vento E sofre os seus cabelos Foi Deus que fez o avalho Que molha o teu olhar Foi Deus que fez a noite E o violão com a gente Foi Deus que fez a gente Somente para amar Só para amar Só para amar Foi Deus que fez a gente Foi Deus que fez a gente Obrigado.